A chuteira não vai botar em Salvador Segura, Pietro Aqui, acompanha atrás, aqui, ó Joga, joga pra cima Para de chutar aí, safado, vai pra cima Que medo danado, é só pegar a bola e chutar Agora, Pietro, passa Desça aí, não Segura, segura, segura Segura, rapaz Boa, Flávio Chuta Desça aí Vai, tem Aí o Edwininho, quem vai entrar, também falou que deixar o Edwininho... Não, isso vai jogar no outro Ó, o Edwininho Ó, o Edwininho Não pode chegar no outro Ai, meu Tá ficando ok Ó, o Lupe, velho Ai, não Não É, é Não 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 Bora, o Lupe É É No outro jogo Bateu o outro jogo Tá onde, Ney? Foi Foi Aí o corpo jogando daí Sonou o pesado Foi jogando o daí Joga muito grande, né Mesma vontade Agora, tá na sua mão, né Não Aí Boa, moleque Vai de vez, não Vai devagar Segura, segura, levanta a cabeça